Novilã News, resumo de novelas O Cravo e a Rosa, capítulo 34 Calixto insiste que Petrucho deve tentar uma nova chance com Catarina Bianca tenta convencer a irmã que ela deve se casar com o fazendeiro Cosme joga uma carteira recheada na porta de Joana que encontra Catarina pede que Serafim ensine a dirigir Heitor quer ver a amada e Cornélio deve ajudá-lo, seguindo ordens de Dinorá As crianças vibram com a aula de Catarina Batista se esconde no jardim Heitor e Bianca se beijam com amor Dinorá sente Celso um pouco distante Lourdes pede que Catarina jamais se case com o grosseirão Fábio topa tirar a camisa e só Petrucho decide ir ver Catarina e fazer da onça um tapete Catarina começa a dirigir e Petrucho vê o carro se aproximar em sua direção Eu quero estar aqui com Jesus Tchau Temo